Música 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 O que é isso? É assim que eu quero fazer uma coisa que eu queria fazer. Isso é assim. Eu não perdico. Eu não perdico. Eu perdico. Eu perdico. Eu perdico. Eu perdico. Eu perdico. Eu perdico. o sábado os leitores eu sou o bígico ahhh! mas eu sou a bígica ahhh! eu sou a bígica a bígica a bígica a bígica a bígica ahhh! ahhh! Você vai andar de novo? É Eu vou ficar mais velho Au!